18 horas e 52 minutos, Rua da União, você percebe aqui uma dificuldade já para falar, para sentir. Senhora, boa noite. Há uma dificuldade da câmera de captar isso, mas a olho nu você percebe e sente também. Como é forte a poeira, tem um odor característico do lixão. É muito difícil a situação aqui dos moradores do Codonuo. A gente veio registrar na noite desta sexta-feira. Garotinha tossindo. Está forte a fumaça, crianças? Demais. É toda noite esse sofrimento? Toda noite. Tem criança pequena lá em casa que fica tossindo. E não dorme nem direito. Eu tive fenomenologia quando criança e essa fumaça faz mal para mim. Que lindo ele. Vim! Está escuro aí. Sou uma moradora da Rua da União. Dona Dilma de quê, Dona Dilma? Dilma Regina Santos. Me fale dessa situação. Estou percebendo aqui a densidade dessa fumaça. A senhora dizia que hoje está é bom. Hoje está fraco. Está fraco. Sinceramente, hoje está fraco. Porque hoje a gente olha para um lado e para o outro e a gente consegue ver as pessoas. Tem dias que a gente não consegue ver ninguém aqui nessa rua. E eu me congrego numa igreja próxima daqui. E lá dentro é insuportável. Nenhum culto. A gente consegue assistir direito. Todo mundo se abandonando, tampando o nariz. Então a situação aqui é bem difícil para nós. Para quem tem criança, Dona Dilma, criança pequenininha, recém-nascido, idoso, como é que fica? Fica muito difícil para a gente. Eu tenho três crianças em casa e todas as três têm problema respiratório. Desde que eu vim morar aqui, porque antes eu morava em São Luís. Aí desde que eu vim morar aqui, perto do lixão, por causa dessa situação, todas as três têm problema respiratório. Essa história de corpo de bombeiro vir aí e resolver alguma coisa? Não. Eles vieram? Eles vieram. Vieram duas vezes que eu vi e eles passaram aqui duas vezes. E nada? Nada. Obrigado, Dona Dilma. De nada. E você como chama? Francisco. Francisco, situação muito ruim aqui no Coronovo? Rapaz, a situação está ruim aí, essa fumaça aí. Rapaz, a luta prodigida muitas pessoas aí também, né? Quer dizer que tem dia que não se vê nada nesse rumo? Não vê nada, não vê nada dessa fumaça aí forte. E queima um bocado de porra aí, prodigia com as crianças. Minha mulher está grávida aí também, tem problema respiratório também. É difícil, né? O que poderia ser feito, Francisco? Rapaz, a gente tem que tomar uma providência, né? Para aguentar essa fumaça aí, senão prodigia com os idosos aí também. É desse jeito aí.